Nossa, o Rafael é desgraçado, hein, mano. Ele foi jogar... Foi jogar o Black Ops no... Eita, porra. Ai! Ai, não tem ar, mano. Cadê o altar, mano? Não tem arma. Ah, não tem arma. Vamos lá, hein. Eu botei o fogo que ficou ali. Ah, tudo lá. Ai, caralho. Não cai, não. Não cai, não. Ai, caralho. Nossa... Ah... Por que que não tem armas? Pô, é deslike, hein. O que é desgraçado? Olha a atenção de mim, mano. O SuperPorto não tava muito doente aqui achar o ventilador, não sei. Gorda essa laje, viu? Lá na frente, lá na sala. Pô, tu é no meio da fazenda de vento. É. Caralho, tu aí tá por aqui no meio. Ai, bateu. Fazenda de vento. Tem umas com a hélice pulgada, não dá conta. Não, não sei. Caralho. Nossa. 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 Tem uma coisa que tá fazendo. Tem que botar a porta pra passar. Tem que botar a porta pra passar. Tem que botar a porta pra passar. Não, ninguém tava Eu tô lá na puta que pariu Nossa, moleque, eu pensei que era o Borges Tava lá atrás, ou não, você que tava lá atrás Ele bateu em mim, ele ficou nós dois E o Borges passou Nossa, que porra Puta Puta Oh, oh, oh Sai Sai, 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 sai Sai O que que deu? O que que deu? Eu não sei, eu nem olhei Eu tava ocupado demais caindo Nossa, que porra Eu cheguei 4, 54, 515 Você chegou 4, 54, 565 E aí, pelo menos R$1800 Para o K$900 De 1.500 de XP De 2, nice Tô falando 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 Obrigado.